Então vem cá, não me deixe aqui sozinho Então vem cá, vou te levar com jeitinho Então vem cá, adoro esse teu corpinho Baby vem cá, vem cá Me chama a tua vida A tua vida Eu sou a tua vida A tua vida Me chama a tua vida Eu vim para assistir o teu show Aonde tu estiveres eu vou Me entende e peça, então let's go Vou crer também, cabuflando Então vem cá, não me deixe aqui sozinho Então vem cá, vou te levar com jeitinho Então vem cá, adoro esse teu corpinho Baby vem cá, vem cá Me chama a tua vida A tua vida Eu sou a tua vida A tua vida Me chama a tua vida Me chama a tua vida A tua vida Então vem cá, eu vou te levar com jeitinho Então vem cá, adoro esse teu corpinho Baby vem cá Baby vem cá, vem cá Vem cá A tua vida Vem cá Ea vida Legenda por Sônia Ruberti